Olá, malta! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje o vídeo é sobre o meu bullet journal. Eu tenho publicado alguns stories no Instagram com algumas páginas do meu bujo e vocês foram-se mostrando interessados em que eu fizesse um vídeo. Portanto, aqui estou eu para vos falar sobre o meu bullet journal, os materiais que uso, como organizo. Portanto, eu espero muito que vocês gostem e bora lá! Antes de eu vos mostrar o meu bullet journal, não se esqueçam, subscrevam aqui ao canal, deixem o vosso like, sigam-me também no Instagram para acompanharem mais do meu dia-a-dia, para eu partilhar mais coisinhas com vocês. Então, malta, estou muito happy por vos mostrar o meu bullet journal, porque isto foi uma maneira que eu encontrei de conseguir ocupar a minha cabeça, de me conseguir distrair, principalmente neste confinamento que não está fácil para ninguém e eu para conseguir ocupar mais horas do meu dia, para estar assim completamente abstraída de tudo. Isto foi uma excelente ideia, eu inspirei-me e vi esta ideia na Inhas Rodrigues, eu não sei se vocês a seguem, foi ela que mostrou que estava a começar a fazer um bullet journal e eu achei uma excelente ideia para ocupar a minha cabeça, portanto, comecei a fazer e depois, quando vocês repararam também que eu comecei a fazer aqui, então, um bujo, vocês também me deram o Instagram de uma mina, que o Instagram chama-se Happy Bujo e tem lá imensas inspirações para o vosso bullet journal, ela também vende bullet journals e autocolantes feitos por ela, portanto, eu vou ver se consigo deixar aqui o Instagram delas para vocês verem. E é isto, malta, comecei a fazer bullet journal precisamente por isso para ocupar a minha cabeça. Este caderninho, então, é da Note, eu inicialmente comprei este caderno, ele é assim com estas argolas, estão a ver, imitar o caderno inteligente, as folhas saem e tudo e eu comecei por fazer neste, porquê? Porque se eu me enganasse ou assim eu conseguia, tipo, arrancar a folha e pôr à frente ou pôr atrás e ir mudando, mas reparei que não dá do mesmo jeito nenhum por ser um caderno de linhas, porque para fazer assim um bullet journal vocês têm que escrever e fazer alguns, não é gráficos, mas fazer disposições e fazer o plano mensal, por exemplo, de janeiro, fevereiro, março, essas coisas. E é muito mais fácil se vocês tiverem um caderninho assim que tem pontinhos, ele é pontilhado. Vou-vos tentar mostrar, conseguem ver? Ele tem estas pintinhas, o que facilita muito na hora de fazer os meses, na hora de fazer tabelas, é muito fixe. Portanto, o meu é da Note, é assim pequenino, estão a ver, todo preto, tem esta fitinha para prenderem assim, também tem este separador e eu gosto muito, é assim, se calhar nem o trocava, porque eu queria inicialmente um caderno assim mais mimo, mais cor-de-rosa e não sei o quê, mas eu adoro este, principalmente porque o que interessa também está no interior e vou-vos começar por falar dos materiais que eu uso e depois passamos então para a organização do meu bullet journal e de tudo o que eu já tenho aqui. Os materiais que eu uso para então fazer o meu bullet journal estão todos aqui dentro neste estojo. Então, eu uso uma lapiseira e uma borracha, porque eu começo sempre por fazer um esboço primeiro, porque eu gosto de fazer letras giras e as tabelas também, como tenho medo de me enganar, faço sempre primeira lapiseira e depois, principalmente, uso estas canetas, vou-vos mostrar. São as que eu mais uso, apesar de vez em quando usar mais, estas são as que eu mais uso. Então, esta caneta, eu acho que isto pode chamar que é um, não sei, é uma caneta, não sei se é gel, uma caneta preta com uma ponta super fininha, porque como eu faço números muito pequenininhos, e assim dá muito jeito que a caneta seja com uma ponta mais fininha, e uso estas quatro, então, isto é uma brush pen, e elas têm assim, esta pontinha, vocês conseguem ver? E depois vocês conseguem fazer uma linha fina e uma linha mais grossa, portanto, dá para fazer diversos tipos de letras, e depois também tenho esta, que é uma brush pen na mesma, mas tenho, ai, a pontinha mais grossa, estão a ver? É assim, eu prefiro estas, com esta ponta, mas estas também são muito giras, apesar de que eu comprei estas, eu achava que estas cores eram completamente diferentes, porque eu comprei um rosa pastel, um amarelo pastel e um azul pastel, e o que me saiu foi, isto é cinzento, isto nem azul é, isto é um laranja e isto é um rosa mais choque. Eu gostei na mesma das cores, mas tive pena, porque eu achava que eram as que estavam mesmo no pacote. Pronto, e depois de resto, olha, tenho uma tesoura, tenho cola, porque eu também gosto de colar e cortar coisas no caderno, portanto, isto dá a jeito. Tenho corretor, para quando mesmo assim eu me engano, para apagar. E depois tenho este marcador, é dourado com brilhantes, eu usava para a faculdade, portanto, tenho aqui no meu estojo. Ah, uso estas duas canetas, uma verde e uma castanha, porque isto faz parte dos meus símbolos do bullet journal, porque é assim, eu aqui é para marcar quando fiz ginástica, ou exercício físico, isto aqui é para marcar quando comi porcaria. E pronto, depois tenho um marcador preto, tenho outra caneta de ponta fininha cor de rosa, porque isto aqui também era o estojo da faculdade, portanto, também tenho aqui essas coisinhas. Ah, e depois, dentro do estojo, tenho umas imagens que me sobraram de quando eu fiz o meu mood board, e eu tenho aqui porque eu também gosto de colar no bullet journal, quero imprimir mais quando conseguir depois, vou imprimir mais porque eu gosto muito. E são estes os meus materiais, não são nada de especial, tenho muita pouca coisa ainda, mas é isto que eu uso, é isto que eu preciso, não tenho assim, falta de nada, se calhar comprar mais uma outra cor, mas é isso. Passando agora, para o meu buzz, eu vou-vos mostrar, malta, eu espero que vocês consigam ver, eu vou-vos mostrar assim, mas depois, se calhar, até filme por cima, para vocês verem melhor. Então, para começar, eu deixei esta página assim, em branco, não tenho nada, e depois a minha primeira página é assim, diz este bullet journal, é da Inês, vocês conseguem ver, e eu gosto muito de fazer estas letras assim, minimalistas, e depois passar uma caneta cinzenta para fazer de sombreado. Isto ainda não acabei, eu quero pôr aqui uma foto recente minha, e não tenho nenhuma imprimida, e quero enfeitar assim com aqueles papeizinhos que eu tenho, ainda não fiz isso. Pronto, depois aqui tenho então o meu plano anual de 2021, e eu este plano inspirei-me na Catarina Nunes, ela fez assim num, e eu fiz bem parecido, que eu gostei imenso, portanto, inspirei-me, fiz, as coisas estão muito pequenininhas, só ao ver, fiz, é tudo à mão. Sim, vocês também conseguem encontrar carimbos para os mesmos, mas eu gosto de fazer tudo à mão. E pronto, é assim que está. Depois, na página a seguir, tenho os meus objetivos, e assim, eu não queria estar assim a mostrar os meus objetivos, não levem a mal, mas é assim uma coisa que eu gosto de guardar mais para mim. E depois também tenho aqui uma foto de Paris, porque é assim, eu amei Paris, é assim, eu sonho com Paris, eu já lá fui, mas quero lá voltar assim mil vezes. Então tenho aqui uma fotografia de Paris. depois a seguir, tenho a minha wishlist aqui deste lado. Minha wishlist é com coisas assim mais materiais, estão-me a ver, porque os meus objetivos estão todos do outro lado. E depois a wishlist com coisas assim mais materiais, e assim, eu escrevi aqui. E deste lado tenho então uma fotografia minha em Paris, com uma frase, com a data da fotografia, e com uma frase a dizer que quero lá voltar. E porquê que eu colei aqui uma fotografia, malta? Eu colei aqui uma fotografia porque eu não gostei da página que eu estava a fazer aqui atrás. Eu nem me lembro o que é que eu estava a fazer aqui, mas como eu não gostei, e para não estar a rasgar, eu decidi colar uma fotografia aqui em cima, e foi assim que eu comecei com a ideia de querer colar fotografias, porque vocês vão ver que ao longo do meu bujo eu já tenho algumas fotografias coladas. Então foi assim que eu comecei, porque me enganei, não queria arrancar a página, colei foto, e acabei por gostar. Pronto. Depois aqui eu tenho o meu plano mensal de janeiro. E eu comecei a fazer o meu bujo, vai no dia 29 de janeiro, portanto foi muito no fim, eu só quis fazer assim o plano mensal de janeiro, para não deixar janeiro em branco. Então como vocês podem ver aqui, fiz exercício físico e comi porcarias. Eu tenho mais ou menos noção do que fiz naquele mês, porque eu fui ver fotografias e fui ver stories. Então consegui ver mais ou menos o que fiz. E apontei aqui. E depois, aqui eu tenho uma página com as constelações dos signos. Estão a ver? Tenho assim a constelação dos gêmeos. Tenho todos os signos. E pus aqui, achei que ficou uma página engraçada. Eu acho que ainda falta aqui qualquer coisa, mas por já vou deixar lá assim. Depois, tenho aqui o meu plano mensal de fevereiro, este aqui já está bem mais preenchido, porque eu comecei logo desde o início. Então fiz assim um tema de dia dos namorados, porque em fevereiro tenho o dia dos namorados. E pus exercício físico, comi porcarias, senti-me bem, senti-me menos bem. E então, aqui eu vou apontando todos os dias. Eu tento à noite escrever se fiz exercício físico, escrever se comi alguma porcaria. Por exemplo, aqui no dia 10 de fevereiro, eu comecei a beber os meus sumos, ao pequeno almoço. Para quem me segue no Instagram, sabe o que é que eu estou a falar. Eu escrevi aqui que comecei. Por exemplo, no dia 2 de fevereiro, fiz um treino de pernas com pêles. Então, doem-me imensas as pernas. Eu também escrevi aqui. E pronto, malta, é assim. Porque eu não quero que o meu bujo seja uma agenda, porque eu só me dou com a agenda do telemóvel. Porque o telemóvel envia-me a notificação um dia antes e eu não me esqueço do que tenho para fazer. E se eu estiver assim num caderno ou numa agenda, eu não abro a agenda todos os dias. Portanto, acaba por me passar algumas coisas. Então, o meu bujo é essencialmente o plano mensal. Depois eu tenho aqui objetivos, tenho metas, tenho conquistas, tenho fotografias. E tenho coisas que eu acho que faça sentido ter aqui. Portanto, eu só tenho mesmo os planos, só quero ter mesmo os planos mensais dos meses e para fazer estas coisas. De resto, não quero ter tipo semanal nem diário. Depois aqui, eu tenho uma página, aqui, esta é uma página das injeções. Quem não sabe, eu faço injeções em casa. Então, eu comecei a escrever aqui, se dou na perna direita, se dou na perna esquerda, e os dias. Portanto, também tenho aqui, é importante para também me levar, lembrar-se, estou na perna esquerda ou direita. E depois deste lado, eu fiz assim, uma página das pompanças. Então, eu tenho aqui uma latinha, eu tenho um objetivo para juntar dinheiro, e cada vez que eu junto e atinjo um objetivo, eu pinto. E acho que também é uma ideia muito engraçada. E todas estas ideias, eu inspiro-me, ou no Pinterest, ou naquela página de Instagram, do EpiBujo, e vai por aí. A seguir, eu tenho aqui, esta página, que diz, redes sociais, e são as metas, que eu atinjo, de número de seguidores, tanto do Instagram, como do YouTube. E, eu vou pondo aqui, se eu atinjo determinado, número de seguidores, eu escrevo o dia, e escrevo o número de seguidores. E se vocês repararem, eu não tenho assim, nenhuma estrutura fixa. Eu em Março, quero fazer uma estrutura mais fixa, que já vos vou falar de qual é. Mas, isto é muito espontâneo, estão a ver, eu não tenho assim também... Pronto, é muito espontâneo, malta, eu gosto que ele seja assim. Depois também tenho aqui, o Abit Tracker, e eu esta ideia vi então, no EpiBujo. Vejam, isto não me importa, o que vocês vejam. E então, eu tenho aqui, não gastei dinheiro, criei conteúdo, máscara de cabelo, passear a mel e caminhar. Nem sempre sou eu a passear a mel, às vezes é a minha mãe, outras vezes é a minha irmã. E pronto, eu sempre que faço estas coisinhas, aponto aqui, tenho este espaço livre, porque não tenho assim, nenhum hábito que eu queira acrescentar mais. Mas isto é relativo ao mês de Fevereiro, depois eu em Março tenho que fazer outro. Por exemplo, não gastei dinheiro, dia 3, dia 4, dia 6, dia 7, 8, 9, 11, 13, o meu objetivo era ter isto pintado, mas nem sempre é possível. Pronto, depois criei conteúdo, máscara de cabelo, eu faço uma vez por semana, então tem pouquinhos ainda. E também gosto muito deste Edit Tracker. Aqui, a seguir, eu por exemplo, fiz uma página relativa ao São Valentim, estão a ver? Pus uma fotografia que eu tinha aqui com o meu namorado, pus Valentine's Day e pus uma frase daquilo que nós fizemos e pronto. Depois, na página a seguir, eu não tenho nada, mas tenho aqui escrito o lápis, porque eu quero fazer uma página de notas e conquistas de cada mês, ou seja, este mês de Fevereiro eu comecei a fazer exercícios, já comecei em Janeiro, mas, whatever, comecei a fazer exercícios, eu quero, eu quero, porque comecei a fazer exercícios, ou comecei a ter uma alimentação mais saudável, ou atingi, e não sei o que é no YouTube, percebem? Quero ter essa página, não fiz, daqui a nada, o mês acaba e fica por fazer, mas não tem problema nenhum. Pronto. Depois, fiz também uma página relativa ao Carnaval, porque eu quero imprimir aqui uma fotografia do Carnaval de 2021 e quero deixar aqui para ficar guardadinho, portanto, eu já pus aqui um Carnaval de 2021, uma mascareina de uma das pessoas, dos cantores do Zaba e pronto. Depois, por último, como eu estava muito pequenino ainda, pus esta fotografia aqui, fiz assim, esta montagem toda fofinha, porque mais uma vez, não gostei do que fiz aqui atrás, eu estava a fazer a última vez que, por exemplo, a última vez que fui ao dentista, a última vez que não sei o que é, mas não gostei do que me estava a ficar, então fiz esta colagem e depois faço isso da última vez noutra página e gostei muito desta fotografia, desta colagem aqui. E é isso, malta, o resto está tudo vazio. Quero fazer também aqui o ano em pixels, depois, se vocês pesquisarem no Pinterest, depois, o ano em pixels, é tipo uma tabela com os meses do ano e os dias, tem de 1 a 31 e depois tem de janeiro a dezembro e vocês vão colorindo do tipo hoje sentimos em baixo e vocês põem em acordo o que significa isso, percebem? É muito engraçado, também quero fazer e é isto, malta, depois, o meu objetivo em março é fazer o plano mensal de março, é fazer o habit tracker de março e fazer notas e conquistas, tudo seguidinho e depois, tudo que for relativo a março, eu vou fazendo e depois também tudo que me lembrar vou pondo, mas o meu plano para o meu bujo é fazer esses 3 planos para cada mês e é isto, malta, isto é muito espontâneo, também ainda estou a aprender a fazer mas essencialmente é isto, também quero colar aqui fotografias como tenho colado para deixar memórias e tudo mais, portanto, este é o meu bujo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês fazem bujo também, digam-me aqui nos comentários se vocês gostam, se não gostam, como é que é o vosso que eu vou querer saber e é isso, malta, não se esqueçam se inscrevam então aqui ao canal, deixem o vosso like, sigam-me também no Instagram e vemos-nos no próximo vídeo, tchau!